A família que chega no toque da voz é me sigar um certo Passei meu zéu tatuador, terminei a favela naquele pique E vim aqui pra mandar a tinta aqui pra vocês que não tem jeito Direito ao S no copo Vai camisar, ó Conforme o tempo O campo vai evoluindo O progresso vai fluindo E as mercenárias vai surgindo Vai aparecendo um pós-amigo E o som cada vez explodindo E a conta bancária vai subindo E ela quer se mover com o mandrake Com a mão tá na garupa, dá pra ver fruto Ano de gésio, tô boninho Todos sabem de tudo e tem mais que não sabem E ela vai caindo com a parte de vez E ela gosta mesmo é de bandido Sem copos são mais envolvidos Se o homem não é de um menino Tá velho, tá tudo fruto, então tá lindo Vem pra cá, só pra calar comigo Tá me querendo e me chama de amigo Já deu pra perceber que ela quer tudo o seu filho Já deu pra perceber Na cautela ela cola com os favela Apenas a transar de guerra E depois nós some no mundo Não caiu na dela Encanto igual cinderela E adiante na pipé E me chama de vagabundo Na cautela ela cola com os favela Apenas a transar de guerra E depois nós some no mundo Não caiu na dela Encanto igual cinderela E adiante na pipé E me chamar de vagabundo E me chamar de vagabundo Fodeu? Hoje passando já o tatuador Mandei aquela E aí família Aguarda que lá vem a próxima Não tem jeito, esquece Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau